Caio, Corinthians 3, Fortaleza 2, o Caio fala mais, até que a pouquinho. O ele, símbolo de recomeço, vida nova. Um cara agitado, vibrante, inquieto, participativo. E mesmo quem não conhece, o novo técnico tinha 90 minutos pra mudar a cabeça do Pedro Gabriel e a postura de um time que ele também conhece desde criança. O jogador, quando joga no Corinthians, ele tem que entender uma coisa. Um carrinho, uma disposição, uma briga de dividida, um ganho em dividida da bola, vale mais que um drible, meu. Eles precisam entender isso, eles entenderam isso hoje. Se o primeiro tempo não parecia muito empolgante esse espírito, os jogadores entenderam. No momento do campeonato que o Corinthians tá, a torcida comemora mais que um gol, né? E no jogo de hoje, principalmente, né? Porque não tava fazendo pra comemorar. Só que três minutos depois, veio o empate. A bola sobrou pro Bozzelli, veio o goleiro, a batida. Gol do Corinthians! O Bozzelli em posição legal, que empata o jogo em Itaquera. E no comecinho do segundo tempo, a virada. O canal e o Tinga tentou o lançamento pro meio da área, o Urso! Gol do Corinthians! Olha lá o Urso lá no meio, ó, de mim, de mim! Cruzamento preciso, na medida, Júlio de Oru, isso desviou! E no jogo em Itaquera! O Fortaleza insistiu e, apesar da boa defesa do Walter, conseguiu fazer dois a dois. Então, a bola que permitiu ao Corinthians voltar a respirar foi uma parábola perfeita, quase em câmera lenta. O desfio, gol do Corinthians! Outra vez, Bozzelli! A bola viajou lentamente, chegou a finiscar o travessão e entrou! Três gols é bom, né? É bom, né? Essa imagem, depois da partida, retrata o time que se esperava via algumas rodadas. Todos juntos e trocando aplausos. E o boleiro, meu, ele gosta da verdade. Se você tem duas conversinhas com ele, não vai funcionar. Esses três pontos têm gosto de fábula. Urso nos braços do povo, Pássaro argentino voando e surgindo como fênix. E o coelho feliz, recompensado pelo tempo, se sentindo no país das maravilhas. Nós temos uma nação, bicho. Torcedor, ele é fantástico com a gente. Ele ama o Corinthians. Quando o árbitro acabou o jogo, foi do sim que eu tive quando eu tinha 10, 11 anos, quando eu fui aprovado na peneira do clube. A sensação é maravilhosa. A sensação é maravilhosa.